Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês e esse vídeo aqui eu preparei com muito carinho para os meus amigos católicos que me pediram a reza do credo, a oração do credo em inglês e eu vou estar aqui lendo, mas eu também vou deixar disponível para vocês um áudio confundir o musical para você poder ouvir, fazer o seu devocional I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth and in Jesus Christ, his only Son, our Lord who was conceived by the Holy Spirit born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate was crucified, died and was buried he descended into hell on the third day he rose again from the dead he ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty from there he will come to judge the living and the dead I believe in the Holy Spirit the Holy Catholic Church the communion of saints the forgiveness of sins the resurrection of the body and life everlasting Amen é muito comum também você ouvir ao invés da pronúncia Amen a pronúncia Amen então é isso aí gente vai seguir também o meu áudio com fundo musical com essa mesma oração então um bom devocional para você até mais o que akanz é muito comum é muito comum muito comum que akanz é muito comum